Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, o pessoal que está aqui olhando esse webinar, um webinar que vai falar sobre um assunto bastante importante, um assunto onde muitas pessoas acham que entendem, outros entendem e outros não têm ideia do que seja, mas sabem que é importante. Tem pessoas que estão se aproximando desses assuntos, tem outras pessoas que vão ter que se aproximar, quer queira, quer não queira. Indústria 4.0 na prática. Ela vai ter que acontecer. E vocês sabem que eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é José Roberto Sevieri, eu trabalho na Fineg, que é a Feira dos Fornecedores da Indústria do Estado de Goiás. Essa feira é uma feira nova, ela vai acontecer agora de 8 a 10 de novembro de 2022, daqui a alguns dias, em Goiânia, vai ser lá no Centro de Convenções da PUC, na Avenida Engler, 507, lá no Campus 2. Então, todo mundo conhece, é fácil de chegar lá, perto da rodovia. Então, é um local bem bonito, bem arejado, onde vocês vão poder conhecer os estandes que estão lá, os fornecedores da indústria. Um dos fornecedores é a Brava. A Brava está com a gente, o Edson Neto está com a gente aqui, ele já vai começar a falar para a gente um pouco sobre essa loucura que é essa indústria 4.0. E eu estou aqui para, primeiro, convidar vocês para visitarem a feira. A feira é de 8 a 10 de novembro, de uma terça à quinta, ela abre às 2 da tarde, fecha às 10 da noite. E como é que você se faz para se credenciar? www.fineg.com.br Com dois Fs, isso mesmo. Feira dos Fornecedores. www.fineg.com.br Você vai se credenciar e vai retirar o seu crachá lá na entrada da feira. Nós já enviamos mais de 6 mil crachás para o estado de Goiás, então, uma boa parte da indústria já está sabendo do evento e vai estar lá com a gente visitando e conhecendo todas as atividades. Inclusive, tanto o Edson, como outras empresas estarão fazendo as suas palestras lá, ao vivo, tirando as dúvidas que vocês tiverem. Então, é importante visitar presencialmente a feira de 8 a 10 de novembro, das 14h às 20h, na PUC de Goiânia. Então, é fácil chegar lá, vocês vão gostar muito. Mas eu queria falar um pouquinho dessa indústria 4.0 na prática para a gente poder entender um pouco mais. Eu vou fazer uma introdução aqui para o Edson. Edson, é o seguinte, você lembra daquelas máquinas de costura que a sua avó ficava pedalando? Ela pedalava, pedalava, pedalava? Aquilo era uma máquina 1.0. Então, ali, 1.0 era aquela maquininha de pedalar. Daí, eles inventaram a máquina 2.0. O que é? Colocaram um motorzinho nela. Daí, não precisava mais pedalar. Ela ficava girando e você costurava porque já era uma máquina elétrica. Muito legal. Daí, vem a indústria 3.0. Colocaram um computador na máquina de costura. Então, hoje, ela borda, ela pinta, ela faz aquele monte de coisa. Ela coloca cacheado, ela prende botão, ela faz a borda, ela faz um monte de coisa com o computador. Então, essa é a indústria 3.0. E está chegando a 4.0. E é disso que nós vamos falar um pouquinho agora. Edson Cavalcanti está com a gente aqui nos dando audiência. Obrigado, Edson. Eu vou apresentar para você o Edson Neto. O Edson Neto é da Brava, é uma empresa de Goiânia, e aí ele vai explicar mais para a gente todas essas informações. Boa tarde, Edson. Boa tarde, José. É um grande prazer estar com vocês aqui. Um grande prazer ser o expositor nessa feira. Que tenho certeza que vai ser a maior feira que a gente vai ter esse ano aqui na... Para a indústria, né? Em geral, aqui na nossa região. Acho que é muito legal todo mundo comparecer. E a Brava fazendo parte dessa história, né? Que é só o começo. Bom, eu sou gestor comercial da Brava Distribuidor. Quem é o Edson? Eu sou formado em engenharia de computação, engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho. Todos pela Universidade Federal de Goiás. E estou na área de vendas há bastante tempo. E na área de automação, peguei aí a terceira revolução industrial. Na verdade, ainda estamos passando por ela. Especialmente num processo de industrialização tardio, como foi no estado de Goiás, Onde veio a partir da década de 80 com muita força. E hoje é uma força gigantesca. É um crescimento enorme da indústria no Brasil. A indústria do estado de Goiás. Gosto muito de lembrar, quando a gente tinha uma economia menor do que a Bahia, hoje já passamos a Bahia, né? Então, e a Bahia é um grande estado brasileiro. Então, Goiás realmente é um grande polo do Brasil agroindustrial. E, mais uma vez, uma honra fazer parte dessa feira. Espero que todo mundo visite o nosso estante, que vai ser bem legal a experiência no nosso estante. Bom, falando um pouquinho, falando um pouquinho primeiro, antes de falar um pouquinho do que a gente faz na prática, do que é a indústria 4.0, eu vou pegar justamente o seu exemplo. Porque às vezes tem alguém que vai ter dificuldade de falar, pô, mas não sabe falar de máquina de costurar, né? A ideia por trás da indústria 4.0 é a gente entender quantos desenhos de sapinho foram feitos. Qual a cor do sapinho que mais saiu, que foi desenhado, que foi bordado? Qual o tamanho das camisas que eu mais bordei? É trazer essa informação para tomar decisões. Que tipo de decisão? Olha, sai muito, 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 muito bordado de sapinho. Eu posso ter isso em estoque para ter mais giro, para ganhar velocidade na venda, na entrega. Quando a gente fala hoje de velocidade de entrega, quem é que está na frente, né? O Brasil, a gente fala muito dos países de fora, e eu, mais uma vez, falo que se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, eu acho que a história dele não seria a mesma, né? Os empresários brasileiros são realmente grandes heróis. Olha o que a gente tem no Brasil. Magazine Luiza, lojas americanas, Mercado Livre, que é argentino, mas enfim, a grande força é brasileira. Você tem grandes empresas que impediram a Amazon de entrar com força no Brasil. Por quê? Pela logística, pela capacidade de entrega. E isso tudo vem da inteligência. A inteligência de dados. O chamado Big Data, que eu não gosto de ficar falando muito dele, porque parece um Big Data, parece uma coisa grande e inacessível. Mas na grande verdade, é que a partir do momento que eu começo a ter informação do que eu produzo, e aí eu não estou dizendo só informação de produção, eu estou dizendo informação do que eu estou gastando de energia para produzir isso daqui. Eu estou pegando essa informação e levando para o meu comercial. E através do meu comercial, eu consigo direcionar campanhas de marketing em cima do que está sendo produzido. Eu consigo, por exemplo, customizar. Então, aí nós chegamos a um nível altíssimo de 4.0, que é o que a Nike consegue fazer. Então, a gente consegue, na Nike, escolher o tênis e montar o nosso tênis numa experiência dentro da loja deles, da cor que a gente quer. É claro que tem limitação. Vou colocar lá 5, 6 cores e 5, 6 modelos. Mas você faz o tênis do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E isso, a tendência disso, é o quê? Eu quero um carro desse jeito. Então, o que a indústria vai acabar chegando? Vai chegar que, de acordo com a sua preferência nas redes sociais, a sua preferência de navegação, ela vai conhecer seu gosto. E aí ela vai, primeiro, de trás para frente, pegar esse dado de informação e levar essa informação para o chão de fábrica e buscar no chão de fábrica, por exemplo, o que foi feito para poder ver se eles estão, se dá para atender, se não dá, se é isso que os consumidores estão buscando, se não é. Então, eu estou falando de uma cadeia que vai ser criada gigantesca, ou seja, nós, consumidores, vamos ditar o que está sendo produzido lá no chão de fábrica e não vai, não vai, não nos vai mais ser imposto. Ou seja, a indústria 4.0, ela vai além de simplesmente eu pegar o dado e trazer. Só que isso, a gente ainda vai chegar lá. Está muito longe de chegar. Você tem algumas experiências na China, por exemplo, onde, com a Alexa, você consegue fazer o pedido na Nestlé, que é uma experiência única que tem no mundo, você faz o pedido à fábrica da Nestlé e entrega na sua casa. E, assim, as coisas começam a acontecer dessa forma, sempre é devagar. só que para isso acontecer, a gente precisa pegar a informação que está no chão de fábrica e levar isso para o nosso RP. E não é só isso que a gente tem que fazer. Então, hoje, para vocês terem ideia, a gente tem uma cama de software que a gente trabalha que vai desde a gestão de treinamento das equipes, ou seja, a gente consegue capacitar, por exemplo, o operador de uma máquina baseado no conhecimento prévio de outro operador. Então, são os registros que ficam da produção, elas servem para treinar e capacitar um operador novo. Olha o ganho que eu tenho no tempo de treinamento e no tempo de rampagem desse operador. Isso eu estou falando de operação. Eu ainda tenho todo o processo de comunicação automática que acontece desde da falha da máquina até a manutenção ligado com compras da empresa e com o xalifado. Então, a gente consegue fazer toda uma cadeia onde eu tenho uma redução de mão de obra, porque a gente tem que falar nisso, José. Não adianta a gente ser hipócrita de falar que a automação não tira empregos, tira sim. Mas eu gosto de dizer que ela qualifica os empregos. Ela qualifica muito os empregos. Então, quando a gente fala de automação 3.0, lá atrás da minha carreira eu passei por um processo muito difícil, que foi a automação de uma fábrica de abate de frango, onde os operadores, cada um, para você ter uma ideia, eles, um cortava uma asa, o outro cortava outra, que cortava outra, uma coxinha, o outro cortava outra coxinha, ou seja, um trabalho daqueles filhos do Charlie Chaplin um dia todo fazendo aquela mesma coisa. E foram mais ou menos 400 pessoas mandadas embora, então a gente morria de medo de andar até na planta. Porém, dessas 400, eles reintroduziram 50 pessoas, que fizeram o que? Se matricularam no curso de eletricista, no curso de automação, e especialmente no SENAI, que é o grande motor da indústria, o grande motor da BAVA, inclusive, que a gente busca mão de obra, ele vai ganhar mais, ou seja, o salário é maior, o crescimento da pessoa é exponencial. A indústria é a riqueza do Brasil. Então, a gente trata a automação e a indústria 4.0 como algo que é um investimento. Então, peraí, o gestor de produção, ele vai ter a informação do que foi produzido, ele vai ter informações de paradas, o motivo das paradas, e isso vai subir para o diretor dele. Então, quantas vezes eu já tive que explicar para essas pessoas que isso é bom, isso não é ruim, mas normalmente não recebem a gente com tanto sorriso. Pô, meu diretor vai ver isso? Vai, ele vai ver isso, ele vai ter essa informação. Mas não é para te ferrar, é para saber por que que não produziu e o que fazer para produzir mais, com menos, para a gente ter a informação na mão e tomar a decisão o mais rápido possível. Não dá mais para ser competitivo no Brasil de hoje se a gente não olhar cada informação no detalhe, se eu não souber o tempo de parada da minha máquina, de parada da minha produção, se eu não souber por que a máquina de embalagem está dando problema, peraí, meu processo de beneficiamento do feijão está todo perfeito, ele parou porque a máquina de embalagem está dando problema todo dia, todo mês, está parando, três, quatro paradas por dia, paradas de 20 minutos, eu estou produzindo leite em pó e esse leite em pó está indo com 10 gramas a mais no saco, 15 gramas, 5 gramas por dia, eu estou perdendo quanto num volume altíssimo que eu produzo de leite em pó, quem está olhando para isso, José? Essa é a simplicidade da indústria 4.0, é onde o grande caminho é o investimento, investimento em pessoas, investimento em software, para buscar informação e tratar essa informação, por isso que eu falo do Big Data, mas e o Big Data? Não, o Big Data é um mundo velho de informação que eu preciso tratar, e o que a gente faz aqui na Brava? a gente ajuda seja o engenheiro, seja a produção, seja a manutenção, seja os diretores, seja os proprietários das indústrias, a gente ajuda eles a recuperar o investimento que houve com vários softwares que a gente tem à disposição, que vão ser apresentados na feira, e todos esses softwares têm uma alta empregabilidade na indústria, ou seja, eu consigo aplicar desde a operação até o RH, então a gente consegue conectar o chão de fábrica com todo o mundo da planta, a gente consegue trazer informações e não só trazer as informações, a gente consegue tratar as informações e guardar as informações, de forma que a gente possa fazer uma comparação com os dados futuros. Então, pensa, José, você está lá produzindo, vamos pensar uma coisa que é muito, um volume grande, bolacha, você tem uma fábrica de bolacha, você está produzindo bolacha e o forno saindo, para de produzir, muita bolacha saindo, porque o consumo é muito grande, eu estou lá produzindo bolacha, produzindo bolacha, produzindo bolacha, o exemplo que eu vou citar, eu não vou falar de qualidade, porque a gente tem também solução para tratar a questão da qualidade, mas não vou falar de qualidade, eu vou falar de quebra, quebrou uma esteira, essa esteira engarrachou e a esteira de trás está trazendo bolacha, não para de trazer o forno, não para, como é que eu vou desligar o forno? Não tenho como desligar, eu tenho que parar lá atrás, a máquina de descer as bolachas, para esteira, eu paro aqui, certo? Eu tive esse problema, o que é o normal? O operador aciona a manutenção e é um processo que às vezes só esse processo demora meia hora para isso acontecer, para a manutenção chegar, às vezes o cara está do outro lado da fábrica, a fábrica é muito grande, tem que abrir uma ordem de serviço, olha só a complicação, a gente sabe que isso acontece, até onde a gente consegue chegar? É um problema, por exemplo, que às vezes é um problema recorrente de manutenção e que a manutenção não consegue intervir, por quê? Vamos supor que é por causa da alta temperatura e não consegue resolver o problema de uma vez, então a gente faz o quê? A gente empodera o operador deixando como o que o americano chama de troubleshooting, que é o que? o problema resolvido para ele onde ele vai pegar o celular dele, vai acessar e vai falar ah, então isso acontece, se eu fizer isso daqui então arruma, ok, então o próprio operador, às vezes, ele vai estar empoderado para executar uma simples mexida num ajuste que ele tem que fazer na esteira, ah, mas isso não é função do operador porque a tua manutenção não tem problema, isso o RH decide muito bem até onde vai o problema, as funções do outro, de qualquer forma, na hora que a manutenção olhar, a resolução do problema vai estar lá também, com foto, com vídeo de como foi resolvido, ou seja, a coisa vai estar muito mais rápida, então eu consigo empoderar também a manutenção, então a indústria 4.0 ela vem para empoderar as pessoas, os trabalhadores, ela não vem para destruir o trabalho deles, ela vem para empoderar, e tudo isso é para quê? Para a gente diminuir a parada, então rapidamente eu consigo resolver aquilo, solta a bolacha de novo e vamos soltar a bolacha, e o forno produzindo, e a indústria produzindo, cheirando riqueza, tá, então é, são vários exemplos que a gente tem, bem pequenos, onde a gente consegue implementar devagarinho, tá, eu não preciso colocar, eu vou colocar indústria 4.0 na minha fábrica inteira, peraí, o que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? Não é assim, até José, achei bem legal, é a primeira feira da Brava, que a Brava participa, eu vou falar um pouquinho da Brava depois, e a pessoa que está fazendo o estante para a gente perguntou, mas peraí, vocês não tem uma sala de negociação? Eu falei assim, não, eu não vendo um produto, eu vendo uma solução, então a pessoa que se interessar, a gente vai ter que fazer uma visita, vai ter que fazer um levantamento em campo, vai identificar o que ela precisa realmente, né, e aí sim, a gente vai dar a melhor solução para ela, eu não tenho como nem passar o preço para ela, né, no estande, então eu não preciso de ter uma sala de negociação, então é um trabalho muito diferente, né, muito ligado realmente, eu costumo dizer que a Brava é uma empresa de tecnologia sim, nós somos um distribuidor, somos, mas nós somos um distribuidor de tecnologia, tá, e a nossa grande missão é trazer o software para dentro da indústria com muita cibersegurança, ou seja, se você pergunta, José, hoje, nas pesquisas que são feitas no mundo todo, para todos os grandes presidentes e diretores de indústrias, qual a maior preocupação deles, eles vão falar cibersegurança, tá, então a gente já tem grandes indústrias aqui em Goiás que já sofreram ataques, né, e ataques que partiram às vezes de dentro da rede de automação, então as indústrias têm que se preocupar sim com cibersegurança, e é por isso que a gente também se preocupa muito com isso, então sempre que a gente vai falar de software, a gente traz o assunto de segurança junto, porque tem que andar lado a lado, um com o outro, para passar segurança, especialmente para o TI, né, que no fim das contas acaba que a responsabilidade é deles, eles é que são responsáveis pela indústria, então a gente tem, consegue fazer de tudo, solução interna, solução na nuvem, a gente consegue realmente trazer com segurança várias soluções para a indústria, tá, então esse é o grande sabor que a gente tem da indústria 4.0 na prática, é realmente a gente entender, ó, para você ter uma ideia, José, o que a gente consegue fazer, a gente consegue pegar hoje, de uma caldeira, toda indústria quase, praticamente, tem uma caldeira, a gente consegue pegar a informação dessa caldeira, tratar essa informação, tratar ela, ou seja, eu pego um histórico, começo a identificar, e aí eu consigo fazer o que? Eu consigo usar a inteligência artificial para regular o que que é e o que que não é que está sendo aproveitado da energia gerada, da energia produzida, do que tem sido gasto para gerar energia, ou seja, eu consigo hoje facilmente e muito barato trazer muita, muito retorno para o industrial. E mais uma vez, você falou no começo, eu vou repetir, a gente não tem como fugir disso, porque o brasileiro, infelizmente, é um dos povos mais improdutivos, a nossa produtividade é praticamente metade da produtividade do norte-americano. então, para a gente ganhar competitividade, nós vamos ter que investir sim em software, e junto com o software vem o engenheiro de dados, então, para a moçada que quer estudar uma profissão aí que já está começando a ferver, engenharia de dados dentro aí da área de TI, é pegar a informação e o que que eu vou fazer com essa informação, como que eu vou usar essa informação. Então, essa é a função principal da Brava hoje, é trazer o dado de produção de gasto energético, quando eu falo energético, eu estou falando de tudo, estou falando de água, estou falando de energia elétrica, estou falando, às vezes, de alguns geradores, enfim, até o peso de um saquinho de leite em pó. Então, a gente hoje consegue desenvolver, inclusive, provas de conceito nos clientes, onde o ganho de produção está sendo muito alto, tá? Então, a gente realmente tem feito um trabalho na prática de mostrar que não é caro a gente começar a ter a indústria 4.0, tá? O processo não é um processo, vou fazer tudo, não, não, vamos começar devagar, é um processo totalmente escalável, eu posso fazer um pedacinho, depois outro pedacinho, outro pedacinho, e avaliar, né, eu vou avaliar esse pedacinho aqui, o que eu tive de retorno, porque a gente não trabalha com uma palavra ali chamada gasto, a gente trabalha com uma palavra ali chamada investimento, porque se não der retorno, não é indústria 4.0, se não der retorno financeiro, a gente não está falando de indústria 4.0, tem que ter o retorno do investimento. Então, tá bom, mas deixa eu, olha, essa tua introdução foi muito boa, boa informação, o Winder, Wilder, Wilder Satellis está aqui com a gente também dizendo que está muito rica essa tua apresentação, eu também estou gostando bastante, você falou que, por exemplo, uma Nestlé, ela vai poder mais para frente, sabe, dizia lá quando, o consumidor vai poder fazer a compra e vai receber direto, a Nestlé vai entregar direto ao consumidor, a distribuição vai desaparecer? de forma nenhuma, ela vai estar linkada nesse processo, né, é como se fosse, José, o rádio, veio a televisão, veio o cinema, né, veio o rádio, a televisão, o videocassete e agora os streams, todos têm a sua importância, a gente não vai acabar com o modelo de distribuição, a gente vai empoderar o modelo de distribuição, a gente vai turbinar o modelo, por isso que eu trouxe aqui a Magalu, o Mercado Livre e a Amazon, por quê? Eles são simplesmente rames, se você quiser vender qualquer coisa, você vai lá, cria sua continha e pô, pô, vende através deles, eles são marketplaces, tá, e é justamente isso que vai acontecer no futuro. É, então uma Nestlé da Vida, por exemplo, ela vai receber um pedido e ela vai entregar automaticamente para o cliente através do distribuidor, porque ele está próximo, ele está perto, agora esse distribuidor tem que estar lencado na situação toda. Então, essa, a indústria 3.0, que é a introdução do computador nos equipamentos, ela, claro que ela pode fazer todo esse mapeamento que você falou, dentro de uma empresa, uma intranet, você liga as máquinas, liga tudo e você consegue fazer isso. a 4.0 é colocar a internet nesse processo todo, né? Quando você põe a internet nesse processo inteiro e agora está chegando a 5.0, você começa a ter novas aplicações, porque só com computador não dá para fazer, por exemplo, uma pulverização na agricultura, uma pulverização que você faz através de drone, então, pelo computador convencional, você não consegue, você vai precisar de um 5.0 com GPS e todo esse processo, que foi o que o Edson disse, não é nada complicado, não é nada do outro mundo, mas precisa da tecnologia para funcionar, né, Edson? Exatamente, por isso que o 5G é tão importante. A gente tem exemplos clássicos, claros aí, de empresas genuinamente goianas, né, que nós goianos temos muito orgulho no caso da Jardes Machado, que usam o 4G já na indústria toda para a comunicação de equipamentos industriais, né, isso é sensacional, isso eles ganharam prêmio, estão no LinkedIn, isso é incrível, né, como que a coisa aconteceu, e aí vem o 5G para quê? É o que eu falo sempre, né, estava conversando outro dia, olha onde chega, e isso é indústria 4.0, quando você, um amigo corretor de imóveis, de seguro de carro, o Edson, a minha profissão é uma profissão que talvez eu aposente nela, mas senão no futuro ela vai ter irrelevância, eu falei por quê? Ela falou, para chegar no 5G, as próprias as próprias marcas de carro vão oferecer o seguro, e você vai pagar isso as a service, ou seja, todo mês, e como que ela vai calcular? Porque tem o 5G, ela vai saber que horas você sai, que lugares você anda, e vai calcular o valor do seu segundo em cima disso. Eu falei, putz, mas quem te falou isso? Quem que eu, porque eu participei, não, isso, eu já ouvi em palestras do CEO da Bradeira, então assim, são coisas que a indústria 4.0 vai fazer, o nosso comportamento, ele vai moldar todo o processo industrial, né, mas como eu disse, isso é um pouco mais para frente, primeiro a gente precisa fazer o quê? A gente precisa tratar os dados de produção para aumentar a produtividade, para a gente decortar custos, para a gente ter a palavrinha mágica que, eu acho que é a grande pegada do ser humano, é a palavra chamada sustentabilidade, é a gente trazer sustentabilidade para a indústria, né, que é uma, não é só uma palavra, não é só uma palavra bonita, é realmente algo extremamente importante e relevante para o futuro dos nossos filhos, se a gente quer buscar, né, uma humanidade mais, mais segura, mais limpa para todos nós, então, essa palavrinha mágica, a gente consegue com a indústria 4.0, então, à medida que a gente consegue ter essas informações, eu começo a pensar dali para frente, dali para frente é a tom, é o consumidor, é, a gente, por exemplo, está tendo muita reclamação, não sei se você tem visto, uma marca de, de, internacional, não é nem nacional, de, é, leite condensado, fez uma caixinha e colocou leite tipo condensado, e não era leite condensado, é, porque, para diminuir o custo de produção, ela criou um leite condensado genérico, e está dando muito problema isso, muito problema, então, será que essa pesquisa foi bem feita? E essa pesquisa, ela, ela passou por um processo de comunicação desde a criação do produto até a área comercial, isso foi, será que a área comercial foi consultada ou foi levado dados da qualidade dos testes, teste-prova que também tem para a área comercial, será que chegou essa informação? E depois para o marketing, enfim, quando a gente tem algum problema na ponta, e aí vamos pensar assim, José, Edson, vamos supor que essa fábrica quer tirar esse slot e tudo, a gente tem, consegue fazer uma rastreabilidade 100%, tá? Então, a gente consegue saber de qual fazenda veio o leite até para qual supermercado foi o lote, tá bom? Isso dentro do processo da indústria 4.0. Então, a gente consegue recolher esses slots que tiveram problema, consegue descartar eles de acordo com a Anvisa, né? Ou seja, numa empresa que tem capacidade para fazer disposição de lixo industrial. Então, assim, até isso a gente consegue ser mais rápido, tá? A gente consegue uma precisão maior para o industrial, para quem produz, tá? Então, veja que eu estou falando de coisas totalmente distintas e às vezes até desconectas, desconectas, mas na verdade ainda estão desconectas. Porque aqui eu estou falando de coisas de dentro da indústria. Eu estou falando, eu estou tratando lá dentro da indústria. E para fora da indústria a gente só vai conseguir tratar e atingir os consumidores como a Nestlé já está fazendo esse trabalho, essa tentativa, esses testes, a Nestlé está na frente porque está fazendo, né? Será que é difícil, Zé? Será que é complicado? Não sei. A gente precisa tratar dentro da indústria primeiro a informação que a gente tem. A gente precisa economizar em tipo primeiro para poder trabalhar isso no marketing. Mas você sabe que você está falando desse assunto 4.0, uma empresa que tem DNA, o seu DNA automação, ele tem as soluções, a Siemens, é uma grande empresa e ela é a maior empresa do mundo na área 4.0, ela decidiu, na área que você falou de frigoríficos, ela decidiu montar a sua base número um do mundo no Brasil. Então, todos os outros países do mundo vão copiar soluções desenvolvidas aqui no Brasil. Então, o primeiro lugar que vão ter as tecnologias 4.0 para frigoríficos será no nosso país e a partir daqui é que vai ser levado para todos os outros países via Siemens. Então, essa já é uma das informações das aplicações que a gente tem visto. Eu também, além da Fineg, eu faço o trabalho com a Espomite, que é uma feira na área de tecnologias para frigoríficos, então, todo mundo que produz proteína ou animal ou vegetal visitam essa feira que vai ser em março em São Paulo, espomite.com.br. Então, eles falam bastante sobre esse assunto 4.0, que é importante e Goiás também vai falar através da Brava. Agora, eu te pergunto, Edson, por onde começa? Eu tenho as máquinas, eu tenho escritório, eu tenho RH, eu tenho funcionários, eu tenho vendas, mas eu não tenho 4.0, mas eu quero entrar nisso. Por onde eu começo? A gente começa pela medição. Tudo que eu meço, tudo que eu pego informação, eu vou conseguir tratar. Então, o que a gente consegue de informação é, pô, vamos começar pela máquina? O que eu consigo fazer? O que eu consigo? Tá bom, eu tenho uma máquina lá que é muito simples, ela, na verdade, sai, o saco, eu preciso contar quantos sacos são, nem essa informação eu tenho. então vamos colocar um sensor para contar quantos sacos estão saindo por hora, vamos levar isso, essa informação para cima e vamos jogar isso no software para saber o que você está produzindo por hora, por quanto tempo a máquina ficou parada, qual o motivo da máquina estar parada. A máquina está parada porque o comercial andou parada, a máquina está parada porque estragou, a máquina está parada porque não tem operador, o operador faltou, a máquina está parada porque está faltando peça da produção e eu não fiz o estoque dessas peças, ou seja, eu não tenho um histórico dessa, de como essa máquina funciona e dos estragos dela para eu saber que eu tenho que ter aquela pecinha específica no estoque, tá? Vamos começar por isso, vamos começar pelo chão de fábrica tratando as informações mínimas e pequenas que a gente tem e a partir daí a gente começa a escalar, leva isso para uma medição de energia, começa a comparar o que eu estou consumindo de energia por saco produzido, o que eu consigo fazer para diminuir esse custo? Porque energia é custo e custo alto. Energia hoje é algo relevante para a indústria, né? É um ativo, eu costumo dizer assim, tem que entrar no custo de produção porque é muito alto. Indústria que depende de água, né? A gente sabe do controle da Agência Nacional de Águas, o quanto é rígido, a gente às vezes tem dificuldade de passar essa informação para a Agência Nacional e a gente consegue jogar isso direto para ela em muitos casos e é algo crítico o tratamento, por exemplo, do esgoto. O que eu estou gastando, por exemplo, de produto para tratar o meu esgoto? Como é que eu sei que eu estou tratando de forma eficiente o meu esgoto? Será que eu não estou gastando muito produto? Será que eu não preciso verificar as minhas variáveis como inteligência artificial que consegue na ponta ali dizer para mim, ó, você pode gastar menos produto para tratar seu esgoto da forma correta? De forma automática eu vou simplesmente economizar milhares de reais em sumo para tratamento de esgoto. Olha só o que eu estou falando. Eu estou indo buscando os dados a coisa pequena. Eu fui aqui num tratamento de esgoto, fui numa máquina, fui lá buscar informação de energia, que também é muito importante para a gente buscar dados. E aí eu começo a subir para um processo, literalmente um processo onde uma máquina que estraga automaticamente é reportada para a produção, para a manutenção, a manutenção consegue automaticamente ver se tem peça disponível, se não tem já gera o pedido de compras, já consegue prever quanto tempo a máquina vai ficar parada por falta dessa peça, qual o problema, tudo isso de forma automática. Ou seja, eu tenho um ganho de tempo que é um outro ativo que é o mais importante das nossas vidas. É o tempo, o tempo é o principal ativo do ser humano. Então, e o tempo é dinheiro, é produção. Você sabe que a indústria no Brasil até uns 30 anos atrás era 23% do PIB brasileiro, bastante, 23%. Hoje não é 9%. Então, foi o que você disse, a nossa produtividade é muito baixa comparado com outros países, então, a nossa produção para exportação é muito aquém, apesar de a gente estar exportando muito, mas é muito aquém do que a gente poderia fazer e acaba fazendo com que produzir aqui dentro seja mais caro do que trazer do outro lado do mundo. Então, a gente tem recebido isso. Por exemplo, tivemos agora, por conta dessa guerra maluca na Ucrânia, a questão do potássio para fazer fertilizante. É mais barato trazer da Rússia do que buscar na Amazônia ou buscar no norte de Goiás. É o fim da picada. Você tem razão nisso e acha que a automação vem para ajudar nesses restores. Você acredita nisso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. A gente precisa buscar a produtividade máxima. A gente não dá mais para a gente só para você ter uma noção. A gente tem alguns povos no mundo que são muito eficientes. Não que os gente são melhores que nós. Não são. E eu acho que não são. Simplesmente tiveram uma revolução industrial um pouco mais cedo que a nossa. Mas, por exemplo, Alemanha e Japão que são povos que são conhecidos pela sua competência. Então, de onde veio a indústria contra o ponto zero? Ela veio da Alemanha. Ela veio da Alemanha. Foi o governo alemão que estimulou isso por lá. E isso se espalhou pelo mundo. Na verdade, está se espalhando pelo mundo. Não é uma coisa nova somente para o Brasil. De forma nenhuma. É uma coisa nova para o mundo todo. Deixou de ser uma promessa e já é uma realidade. que é por isso que eu trouxe aqui a questão da prática. Você falou aí da Siemens. Nós somos distribuidores da Schneider e da Aveva que é a maior empresa de software industrial do mundo. Então, a gente dá de verdade também. Schneider, grande empresa. Essas que você está falando. esse é um mundo que os aplicadores, que é o caso do Edson Neto lá da Brava, então, ele é a linha de frente que vai estar junto com o industrial fazendo esse processo. Não é assim. Olha, implanta e daqui um mês está pronto. E ficou pronto. Não, isso é um processo contínuo que provavelmente não vai parar nunca mais. Edson, vai continuar. O cara aprende a contar os parafusos, depois quer contar os pregos, depois quer comprar, quer saber qual é a temperatura do teto, qual é a velocidade do vento e vai embora. O Igor Denner está aqui com a gente também, dizendo que é sempre bom ouvir o Edson. É verdade, Igor, eu estou aprendendo hoje com ele, estou gostando muito, viu? Olha aí, Edson, me diga uma coisa. E a pessoa que está vendo, que quer começar, que quer dar o primeiro passo, claro que ela vai lá de 8 a 10 de novembro, ela vai lá na Fineg, ir lá na PUC de Goiânia, visitar o teu estande, bater papo ao vivo com vocês, mas ele pode ligar num telefone, num site, como é que ele encontra vocês? Seguir, pode, a gente vai entrar no nosso site, pravadistribuidor.com.br, lá tem conexão com o WhatsApp direto, eu falo assim, a digitalização acontece primeiro aqui dentro, não tem esse negócio de casa de ferreiro, espeto de pau, não, então a gente está bem automatizado, então pode entrar no site, no site já tem um link do WhatsApp, cai direto aqui, a gente fala com a gente, liga no 32755024, também consegue falar com a gente, tem o contato arroba abadistribuidor.com.br, também consegue falar com a gente, estamos com vários canais de comunicação, para os nossos clientes, à disposição, e é isso, a gente tem condição hoje, junto com Schneider, Aveva, Advantec, de chegar no cliente e simplesmente fazer uma, é o que eu falo sempre, a gente faz consultoria gratuita para o cliente, então a gente consegue falar para ele, olha, se você fizer isso, você vai ter retorno, Edson, mas como que você tem certeza disso? Porque isso já foi feito várias e várias vezes por outras empresas e funcionou, então a gente tem casos, olha só, José, que foi colocado um software de inteligência artificial da Aveva para um processo pequenininho, mas de extrema importância que é um forno de vidro, que ele, o ar que vem de fora, o oxigênio que vem, ele não pode entrar frio no forno, ele tem que ser pré-aquecido e sempre tinha um problema com esse ar, ele não conseguia se descobrir onde era, com o uso da inteligência artificial, o forno não para mais e um forno de vidro, se ele parar, ele perde, ele perde, então, são coisas que, e coisa assim simples, pontual, que a gente consegue fazer e que traz um retorno gigante, gigante para as pessoas. O que eu quero dizer, o recado que eu quero deixar aqui é procure a gente, procure as nossas soluções, a gente tem o maior prazer de ir até você que está no estado de Goiás, no Tocantins, no Distrito Federal, que é a nossa região de atendimento, a gente tem o maior prazer de visitar, seja qualquer for a indústria que a gente está, que está nos ouvindo agora, desde o agronegócio até mesmo uma metalúrgica ou o oligás que não tem muito na nossa região, né? É bravadistribuidora.com.br Distribuidor com R, sem U.A. Brava Distribuidor Distribuidor Pronto, já estou colocando aqui no chat para todo mundo ver e o telefone, me ajuda com o telefone de novo. 62 3275 5024 É 62 Isso, 3275 5024 5024 Pronto, estou colocando no chat para a pessoa te encontrar com facilidade. Então, qualquer informação que precisar, www.bravadistribuidor www.bravadistribuidor.com.br Passou tão rápido, meu amigo, 45 minutos, que eu nem acredito o quanto aprendemos, o quanto informamos e você que está ouvindo a gente aqui. Começa a automatização, começa o teu 4.0. A Rigaut Automação está dando um show aqui para você, Edson. e obrigado aqui pela audiência e comecem a fazer esse trabalho. Automação é algo que não é apenas uma vontade ou algo que você acha que vai, deveria aprender um pouco mais. É obrigação. Você, querendo ou não querendo, você vai ter que entrar nisso. Não tem jeito. E o Edson Neto já deu o mapa da mina aí. Ele já falou claramente. É fácil, vamos começar por um ponto, por dois pontos. Não pense que nós vamos chegar na tua empresa, derrubar a empresa e começar de novo. De jeito nenhum. Vai começando processo a processo. Dessa forma, Edson, eu peço que você faça suas considerações finais, se despeça e vou lembrar de novo para a turma. 8 de novembro, lá na Fineg, às 4 horas da tarde, o Edson Neto vai estar ao vivo fazendo uma palestra lá dentro da Fineg, trazendo esse monte de dica para vocês. Estejam lá presentes para poder ver isso. Não precisa fazer inscrição. Basta chegar lá que o auditório vai estar montado. Viu, Edson? Certinho, José. Muito obrigado, mais uma vez. Para mim, é uma honra fazer parte dessa feira. Tenho certeza que vai ser uma grande feira. Vai ser a maior feira do nosso estado para a indústria, novamente, que é a minha paixão. Sou completamente apaixonado pela indústria. Queria colocar a brava disposição. A gente vai, convida todo mundo para visitar o nosso stand. Nós estamos preparando uma coisa muito especial para vocês. Na verdade, nós estamos preparando experiências de tudo que a gente falou aqui. Então, vai ter um pouquinho de tudo, desde a realidade aumentada até software de inteligência artificial para vocês conhecerem. E bater um papo com a gente, saber onde que a gente pode aplicar uma prova de conceito ou não. E agradecer também os nossos apoiadores, Schneider e Edvantec, que estão dando a maior força para a gente também nessa feira. E, claro, agradecer vocês da FNEG, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa feira e me coloco sempre à disposição de vocês também quando precisarem de bater um papo. Também acho que passou muito rápido, viu, José? Converso demais. Coisa boa, parabéns. 8 a 10 de novembro de 22, lá da PUC, Centro de Convenções da PUC, na Avenida Engler, 507, ali no Campo 2 da PUC, lá em Goiânia. Deu um pulo lá, vai lá no stand das 2 às 8 da noite, a Brava vai estar lá com vários outros expositores e vocês vão conhecer soluções que vocês podem apresentar e colocar na indústria. Mas o 4.0 é algo que vocês precisam aprender, precisam conhecer e precisam inserir. Isso é obrigatório, isso é necessário, isso vai acontecer, quer vocês queiram ou não. Obrigado, até a próxima. Edson, grande abraço, parabéns para você. Tchau, meu amigo. para nós, um abraço. Obrigado.